Para incentivar alunos a permanecerem dentro das salas de aula e prepará-los para o mercado de trabalho, a ONG Junior Achievement, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e com a iniciativa privada, dão início esse ano à quinta edição do projeto Trilha Empreendedora. O projeto possibilita que alunos do primeiro a terceiro ano tenham contato e experiência com disciplinas como educação financeira, empreendedorismo e gestão de projetos, dentre outros. Quem conversa comigo sobre esse trabalho é a presidente da ONG Junior Achievement, RJ Graziella Castilho. Você não pode perder!